Olá, meus amores do nível 1! Como vocês estão? E aí, estão preparados para mais uma semana de aula? Isso mesmo, espero que sim, pois essa semana está iniciando. Mas deixa eu perguntar para vocês, quem aí sabe o quanto Deus é bom? Isso, Deus é muito bom. E como nós sabemos que Deus é bom? Ah, tia, é porque Ele criou tudo. Ele criou o universo, a natureza e Ele nos presenteou com a nossa família linda, com muito amor, com muita salvação, porque Deus, Ele nos salva e nos protege. Então, já que Jesus é bom, Jesus é bom demais, vamos cantar para homenagear esse Deus tão bom e tão maravilhoso. Hoje estou aqui só para te dizer como Deus é bom, como Deus é bom, como Deus é bom, como Deus é bom, como Deus é bom. Hoje estou aqui para dizer a você que Jesus é bom, Ele nos protege, Ele nos ama, Ele criou esse mundo perfeito para mim e para você. E como Deus criou esse mundo perfeito, essa natureza maravilhosa. Deixa eu contar uma história para vocês. Vocês acreditam que eu estava no final da tarde sentada debaixo de uma árvore e olha o que aconteceu. Caíram duas folhinhas da árvore. Olha lá as folhinhas. E elas ficaram pertinho de mim. Duas folhinhas. Que legal! Eu peguei as duas folhinhas e fiquei admirando como Deus é perfeito. Só que depois caíram mais três folhinhas da árvore. E aí, quantas folhinhas eu fiquei? Hum, vamos contar as folhinhas? Eu tinha duas folhinhas que caíram da árvore, não é? E caíram mais três folhinhas. Que lindas as folhinhas. E aí, crianças, eu fiquei com quantas folhinhas? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu fiquei com cinco folhas brincando debaixo da árvore. Mas você sabe me dizer como eu consegui chegar a esse valor? Utilizando o quê? A adição. As noções de adição. Na adição, o que acontece? Será que eu vou perder? Não! Na adição, vamos sempre ganhar. Pois na adição, se acrescenta, se ganha. Não é verdade? Sempre estamos ganhando com a adição. Mas aí, deixa eu contar para vocês. Depois que eu brinquei muito com as folhas, eu comecei a procurar muitas pedrinhas. porque eu adoro brincar com tudo que tem na natureza. Brinquei com as folhinhas e comecei também a brincar de pedrinhas. Vocês gostam também de brincar com os elementos da natureza? Se não, vocês precisam conhecer como a nossa natureza é rica e devemos muito preservar e brincar com ela, se divertir com a natureza. Então, eu comecei a procurar várias pedrinhas. Foi então que eu encontrei duas pedrinhas. Ai, eu adorei as minhas pedrinhas. Olha lá as minhas pedrinhas. Comecei a procurar mais, porque eu não queria ficar só com duas pedrinhas. Procurei, procurei, procurei. Encontrei mais duas pedrinhas. Olha lá, duas pedrinhas. Com quantas pedrinhas eu fiquei? Vamos descobrir contando. Porque eu acrescentei a quantidade de pedrinhas, não foi? Isso mesmo. Pois olha lá. Uma, duas, três, quatro. Quatro pedrinhas. Nossa, mas essa tarde foi muito boa. Brinquei com folhinhas. Brinquei com pedrinhas. E ainda fiquei admirando a natureza linda que Deus criou. Certo? Pois em casa, você também vai ter esse desafio. Procure um momento. Observem a natureza. Observem as folhas caindo. O que tem no chão ao seu redor que você pode brincar, que você pode se divertir. Certo? Crianças, vocês se lembram daquela atividade que nós fizemos no nosso Zoom ao vivo? Que nós brincamos de terra e de água. Quem aí está lembrado dessa atividade? Foi super divertido aquela atividade. Vocês pegaram terra, pegaram água, fizeram uma tinta natural utilizando a areia e a água. E aí vocês fizeram paisagens e desenhos maravilhosos utilizando a água e a terra. Pois agora, vamos socializar, por meio aqui da nossa videoaula, essa atividade que vocês fizeram. Olha lá. Qual foi a sensação de desenhar com tinta feita com água e terra? Vocês gostaram dessa experiência de brincar, desenhar utilizando água e terra? Gostaram? Muito bem. Pois, já que vocês gostaram, olha lá o que vocês irão fazer. Vocês irão destacar as figuras de expressões do seu material de apoio e você vai montar o seu rosto aqui. Olha lá. Representando como você se sentiu ao usar esse tipo de tinta. Certo? Procura aí no seu material de apoio para responder a página 72. Terminou? Aí você... Aliás, antes de começar, dá a pausa no vídeo. Tá bom? Ok. E aí? Você gostou de fazer a atividade? Hum... Eu acho que você gostou muito. Pois, já que você já respondeu, que você já deu a sua pausa no vídeo, olha lá. Apresente aos colegas a sua expressão e compartilhe o seu desenho. Não tem como você compartilhar com os coleguinhas, não estamos em sala de aula. Mas olha só o que você pode fazer. Mostre para seu orientador, para alguém da sua família e diga um pouquinho, relate sobre essa experiência de você desenhar utilizando elementos da natureza. Logo após essa atividade, vamos para a página 73. Pois lá vamos continuar o nosso conteúdo de elementos da natureza. Olha lá. Veja só alguns nomes de coisas da natureza. Eu vou falar as coisas de alguns nomes da natureza. E você em casa vai desenhar, olha lá, dentro de cada quadradinho. Prestem atenção. Terra. Aí você desenha a terra, dá a pausa no vídeo e desenha a terra. Ok? Agora você vai desenhar galhos. Desenha os galhozinhos de uma árvore. Desenhou? Vamos para as folhas. Desenha várias folhinhas, igual aquelas folhas que eu brinquei debaixo da árvore. Depois das folhas, água. Você pode desenhar várias gotinhas d'água. Certo? Também tem o fogo. Pode fazer um desenho representando o fogo. Mas atenção, fogo é um elemento da natureza super perigoso. Tá bom, meus amores? E temos também pedras. Olha lá. As pedras que eu também utilizei para brincar. Aí você pega também as pedrinhas e desenha aqui. Olha só que legal. Certo? Então, como você já desenhou cada nome de coisas da natureza, olha só o que você vai fazer em casa. Olha lá. Vocês irão coletar alguns materiais da natureza e separar do jeito que você quiser. Procure no que tal da sua casa o que você pode pegar de galinhas, de pedrinhas, de areia. E faça aquela diversão com os elementos da natureza. Pois tudo o que temos ao nosso redor e na nossa linda natureza criada foi por quem? Foi criado por Deus. Então, devemos aprender o máximo possível, respeitar e amar. Porque agora vamos cantar e nos divertir com os elementos da natureza. Somos a turminha do ecossistema. 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 Água, fogos, teria. Água, fogos, teria. Água, fogos, teria. Oi, gente. Eu sou a Dizzy Chaminha de Fogo. Minha casa é lá no sol. E eu represento o fogo. Somos a turminha do ecossistema. Somos a turminha do ecossistema. Água, fogos, teria. Ő, sob, teria. A água, fogos, teria. A Água, fogos, teria. Água, fogo, T.R.A. Opa! Eu sou o Nikas e o Puro. Eu represento o A. Somos a turminha do ecossistema. Somos a turminha do ecossistema. Água, fogo, T.R.A. Água, fogo, T.R.A. Água, fogo, T.R.A.